Hoje, 27 de setembro, segunda-feira, iniciamos mais um programa, o Salmo do Dia. E o Salmo de hoje é o Salmo 101, 102, que diz As nações respeitarão o vosso nome, e os reis de toda a terra a vossa glória, quando o Senhor reconstruir Jerusalém. Aparecer com glória e majestade, ele ouvirá a oração dos oprimidos, e não desprezará a sua prece. Quando o Senhor reconstruir Jerusalém. O Salmo 101, 102 é um Salmo responsorial, isto é, uma resposta oracional à primeira leitura, que é tirada do profeta Zacarias, que fala do retorno do povo de Deus, que estava exilado na Babilônia. O povo de Deus, por causa dos seus pecados, das suas infidelidades, sofre o exílio na Babilônia. E com o exílio, eles perdem o templo, a cidade santa e a própria liberdade. E agora o profeta aponta para o retorno do povo para a terra santa, para Jerusalém. Ouçamos o que diz o profeta. Esta profeta vai se realizar em parte com o retorno do povo para Jerusalém, pela reconstrução da cidade, dos muros, do próprio templo de Jerusalém. Mas essa profecia vai acontecer e vai se realizar de forma plena, após a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele vai deixar os seus apóstolos para continuar a sua missão. O que é a igreja? A não ser a continuação da missão de Jesus. Então Jerusalém é a figura, é o tipo, é a prefiguração da igreja. Na qual todos os bens e graças de Deus, conquistados por Cristo por meio de sua morte e ressurreição, é nos comunicado por meio da igreja. Que neste dia, agradeçamos a Deus pela igreja, pela igreja una, santa, católica e apostólica. Especialmente pelos sacramentos, nos comunicam a graça, a misericórdia, a vida divina a cada um de nós. Amém. Amém. Amém.